Guto Ferreira chegou com fome, fome de vitórias. O treinador conheceu a estrutura do CT do Leão e foi apresentado como o novo técnico do clube. Logo no pronunciamento, ele pediu paciência e destacou a força da torcida do Leão, que ele já viu como é que a banda toca aqui do lado de cá, porque ele já apanhou muito, né? A matéria de quem é do monstro, é o monstro da informação, Matheus Sucano. Guto Ferreira chega com fome de vitórias. O treinador conheceu a estrutura do CT do esporte e foi apresentado como o novo técnico do clube. Fantástica, né? Fantástico, um ambiente extremamente agradável e mais do que isso, né? Estruturado, que permite a você ter condições de desenvolver um bom trabalho. Trabalhar no futebol do Nordeste não é novidade para Guto, não. Ele foi campeão da Copa Regional em 2017. Guto tem 53 anos de idade e acumula na carreira participações em três acessos da Série B para a Série A do Brasileiro, com Internacional, Bahia e Ponte Preta. Esse foi o fator fundamental para que Guto fosse contratado pelo esporte, já que apesar de o Leão ainda disputar o campeonato pernambucano, está de olho na principal meta desta temporada, que é voltar para a elite do futebol nacional. Inicialmente o projeto estava nas mãos de Milton Cruz, mas ele pediu para sair depois de perder o clássico para o Santos. Na visão de Guto, a missão não vai ser fácil, não. Eu posso dizer assim que, nos últimos anos, talvez a Série B desse ano seja uma das Série Bs mais pesadas em termos de concorrência. Então é um campeonato muito difícil, muito difícil. Agora, nós temos que acreditar no esporte. O esporte sempre, sempre tem que ser uma equipe de ponta. Reformular elenco, dispensar atletas, isso não passa pela cabeça de Guto nem dos dirigentes do esporte nesse momento. O motivo? Os mais de 100 milhões de reais em débitos deixados por gestões passadas. Mas a crise financeira parece não incomodar o novo treinador. Das equipes que estão hoje disputando a Série B, acho que só estrela no peito, vou botar o Criciúma, que tem uma Copa do Brasil. Acho que só quatro equipes têm estrela no peito como campeão de uma série principal de campeonato brasileiro. E o esporte é uma delas. A força do esporte, a torcida do esporte. E o elenco, sim, são jogadores capacitados e são eles que vão conquistar. O Guto vai auxiliar. Os grandes responsáveis são eles. E eu vou tentar da melhor maneira possível ajudá-los. Dentro do elenco, o Guto vai precisar desatar alguns nós. Magrão, o principal jogador, vive um momento ruim, tem falhado e parte da torcida pede para que seja reserva. Por outro lado, Juninho continua se envolvendo em polêmicas. Assim como o Milton Cruz, o Guto também conheceu como adversário o potencial do atacante rubro-negro. Sempre que eu enfrentei o Juninho, inclusive, ele foi responsável pelo gol de empate no jogo aqui da final da Copa do Nordeste, né? Esporte Bahia. E naquele momento ele vivia um momento muito especial. Então é um jogador que tem alguma coisa, sim. O que nós vamos conseguir fazer para ajudá-lo, o dia a dia que vai dizer. No atual elenco, o Guto só trabalhou com o brocador Rafael Thierry e Guilherme Lazzarone. O técnico ontem acompanhou o primeiro treino comandado por um dos assistentes que ele trouxe. Na maior parte do tempo, o Guto conversou com os diretores do esporte à beira do gramado. E ao fim da coletiva fez uma promessa, digamos, realista e bem-humorada. Pode ter certeza que aqui vai ser um trabalho de peso. Ô, ô, Guto. Guto! Guto! Que isso, velho? Tu tá pesado demais. Vai ter que contratar cadeira especial. Eu tenho um doutor amigo meu, um nutricionista, que eu vou arrumar uma oia com ele para você ir lá, viu? Para não utilizar o pessoal do esporte. É um médico. Como é, doutor Antônio, né? Aquele médico que sempre está aqui. Não é? Doutor Antônio, gente boa. Antônio Dantas é nutrólogo. Aí ele vai passar uma receita boa para você, perder uns pezinhos, tá? Com todo respeito, seja bem-vindo. Não é um treinador bobo. Já deixou isso claro na entrevista, não é, Felipe? Acho que dentro das possibilidades do esporte foi a melhor escolha, Adelão. Sem dúvida nenhuma. O Guto já teve para vir para cá outras vezes. Não deu certo. E foi até surpresa, né? Pelo momento que vive o clube. Mas ele encarou como uma grande chance também. O esporte tem uma grande vitrine. Sem dúvida é um dos favoritos ao acesso à Série A. E esse histórico aí que o Matheus acabou de falar de acesso, né? Sem dúvida, acho que o esporte acertou em cheio na contratação do Guto. É, também. Nelo, eu vou arrumar uma consulta para meu amigo Nelo também, que também está gordinho, né? Gente boa. Nelo era tão magrinho, rapaz. Olha como ele está. Bom, cadê os 10 jogos do esporte? Mostra aí, ó. O esporte estreia em casa contra o Oeste, sai para pegar o Bragantino, depois recebe o Figueirense, sai para pegar o América Mineiro, depois recebe o Londrina, sai para pegar o Operário de Mato Grosso, depois recebe Vitória e CRB na sequência de Roberto Fernandes, que classificou ontem em cima do Goiás na Copa do Brasil. Vai a São Bento, em São Paulo, e depois vai a Cuiabá e encerra, portanto, esse primeiro turno fora de casa. Essa é a tabela, tá? Deixa eu ir aqui no Twitter do Esporte. Eu perguntei ao torcedor em relação à possível volta do Everton Felipe, que estão falando também. Eu não vou falar nada do Diego Souza, porque estão dizendo que as coisas estão caminhando bem. Vamos aguardar a definição, não é? Professor Rafael Araújo disse, não. Mas se vier no pacote do Diego, tudo bem. Gabriel Prachete diz, de graça, com salário pago pelo São Paulo, sim. Estevão Cavalcante diz, não. Tiago Delis diz que sim, então vamos aguardar o desfecho dessa história do Diego Souza e do Everton Felipe também.